Fala galera do canal Pletsch Trader, Pletsch Trader aqui para mais um vídeo de operação no celular Muitas pessoas não tem acesso a fazer dinheiro em opções binárias no computador E uma forma é utilizar o seu smartphone, no caso eu estou no iPhone você pode utilizar o seu Android sem problema nenhum Então o que eu vou fazer aqui agora? O último vídeo eu mostrei para vocês uma estratégia para impo e muitas pessoas comentaram se é possível operar no Tic Tac Então eu vou mostrar para vocês uma estratégia simples e lucrativa para ganharmos dinheiro com opções binárias Então quando vocês entram no site da corretora, vocês já tem uma opção que já vai direto para o Forex Para você alterar, é só você clicar aqui onde está o mercado de câmbio, vocês vão clicar Cliquei, ele já vai aparecer o seguinte Então aqui eu tenho o FX, que é o mercado de Forex Se eu clicar aqui, é o índice de ações Se eu clicar no outro, eu tenho acesso às matérias-primas E o que a gente quer é exatamente isso aqui Onde tem um gráfico com uma seta que desce e uma seta que sobe Que são os índices sintéticos Então agora eu vou recuar a tela aqui para vocês verem, beleza? E a gente vai para o Volatilidade 10 Uma dúvida muito comum as pessoas têm é qual volatilidade vocês vão operar Vocês querem que eu faça um vídeo sobre isso? Coloquem nos comentários aí Eu sempre opero no Volatilidade 10 e a gente já está aqui no Sobe 10 Antes, eu estou em conta real, é a maior banca da corretora da Deriv Da Binary, a maior banca do YouTube Do maior trader da Binary para vocês Todo dia, operações de conta real Então eu vou dar um clique aqui Vou voltar para a conta virtual Para vocês confirmarem comigo Já peço que se inscrevam no canal Ativem o sino de notificação Para vocês serem notificados Toda vez que o YouTube colocar um conteúdo para vocês aqui Vou voltar para a conta USD A minha conta real Platistrader sempre trazendo conteúdo E se quem ficar comigo No final do vídeo eu tenho um presente para você Então eu vou fazer aqui a estratégia E eu quero que vocês descubram Qual é essa estratégia É o primeiro passo Onde está a minuto eu vou botar tics Beleza? Concluído A minha entrada é sempre 0,35 Então o primeiro ponto é vocês descerem Vocês têm a explicação E se vocês clicarem aqui Nessa flecha Você altera até você encontrar o gráfico Explicação e o gráfico Então, consequentemente Eu já identifiquei aqui que tem uma tendência de baixo Olha só Então, obviamente Eu vou jogar para baixo Mas agora eu quero que vocês comecem a pensar O que que eu Nesse exato momento O que que eu estou fazendo aqui? Tá? O que que eu vou fazer nessa operação? Então eu quero que vocês fiquem atentos comigo Como é que vai funcionar essa estratégia? Vamos aguardar Só um momento Deixa eu observar aqui Beleza Beleza Está aqui Eu quero que vocês Descubram o que que eu estou fazendo Tá? Vamos aguardar Já deixa o seu like E seu comentário E eu vou dizer Três estratégias Para você utilizar aqui Tá bom? Para começar a lucrar Com esses Com essa estratégia manual Eu acabei de fazer Minha primeira entrada Vamos aguardar E essa primeira entrada Eu tomei loss O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o martingale Então eu vou para 0,70 E eu quero que vocês descubram O que que eu Estou fazendo O que que o Pledge Trader Está fazendo agora? Vamos aguardar Que eu quero ver se vocês Estão por dentro do assunto Tá? Vamos aguardar Quero que vocês me digam O que que eu estou fazendo E logo mais Que eu bater minha meta aqui A gente vai discutir E eu vou mostrar Três pontos Para você lucrar com ela Por que que eu não entrei agora? Eu quero que vocês Descubram comigo aqui Vamos aguardar Tendência boa de baixa Muito boa mesmo Se vocês observarem O gráfico Como ele está descendo Só que precisamos Ter uma estratégia As pessoas Elas ficam vendo Tantas estratégias E por isso Que elas quebram a banca Porque elas não escolhem Uma específica Eu trago ferramentas Para vocês aqui Para a gente descobrir Acabei de fazer Uma outra entrada Vamos aguardar E vocês viram Que eu tive essa entrada De win O gráfico Está numa tendência De baixa monstruosa Olha isso aqui Uma tendência de baixa Vocês querem que eu explique O que é uma tendência de baixa? Coloca nos comentários Aí por favor Para mim Beleza? Agora eu vou voltar Lá para cima Já tivemos aqui A nossa primeira entrada Eu vou fechar Eu volto para o 0,35 Eu vou fazer mais uma entrada Eu quero que vocês descubram O que que eu estou fazendo Por enquanto Só errou uma vez Aliás A gente não teve Nenhuma sequência de loss Então vamos aguardar Se a bateria não me sacanear Fiquem comigo aqui Então vamos lá Eu quero que vocês descubram O que que eu estou fazendo Acabei de fazer Minha próxima entrada Tive uma sequência de loss Nós vamos para o 0,70 Então já selecionei aqui E eu já vou me preparar Beleza? Vamos lá Vamos aguardar E acabei de fazer Minha entrada novamente O que que o Pledge Trader Está fazendo Eu acabei de recuperar Galera O que eu estou fazendo é o seguinte Eu identifiquei a tendência de baixo Tá? Então eu sei que a probabilidade Do gráfico descer É muito maior Olha como é que o gráfico está descendo Como é que a gente consegue ver Identificar que o gráfico está descendo muito Então consequentemente Nós vamos fazer A estratégia que eu vou passar para vocês agora O primeiro passo galera Quando vocês estiverem operando Certifique-se que vocês estão Só com o corretor aberto Aqui eu estou Porque depois eu vou mostrar O meu treinamento Porque aí não trava Muita gente quando faz isso aqui O smartphone no Android Fica 38 janelas abertas Então não façam isso Porque trava Está vendo que no celular é rápido As operações Justamente por causa disso Então fechem tudo Tá? A segunda dica Que eu vou dar para vocês agora Nessa estratégia É identificar uma tendência bem definida A gente quer isso aqui Eu vou mostrar para vocês O que que eu quero aqui Para vocês verem Eu tenho certeza Que vocês vão se identificar Olha só o que que eu quero Está vendo essa descida violenta Violenta essa descida aqui Isso é um sinal De que o gráfico vai derreter firme E é aqui que a gente vai entrar Nessa estratégia Vou voltar para cima Para explicar para vocês Esse é o passe 2 E identificar uma tendência de baixo O terceiro ele é crucial A gente vai aguardar A estratégia dos chiques Tá? Vou botar aqui 0.35 A gente vai aguardar Nada mais nada menos Do que o gráfico Bater dois chiques para cima Consequentemente Quando sobe Fica azul Ó Subiu uma Desceu Subiu uma Desceu uma Então vocês já sabem O que que acontece aqui Quando aparece o azul Ó Subiu duas A gente clica para baixo A terceira dica Ele é fundamental Para você lucrar Eu já vou passar lá para vocês Eu quero que vocês saibam O que nós temos no nosso site Está na descrição Faça o cadastro Na corretora Da Binary Da Deriv Na descrição São as mesmas corretoras Você só precisa fazer um cadastro Tem um pouco sobre mim E meu treinamento com robôs Onde eu forneço 15 robôs Com as aulas em conta real E O nosso treinamento para iniciantes Com 15 estratégias manuais Em conta real E o treinamento completo Onde você vai ter acesso a 15 robôs Mais 15 estratégias manuais No treinamento com robôs Além dos 15 robôs Você aprende o meu segredo de operação E eu ainda te dou 100 reais Via Netelha para você No treinamento manual Eu também Vou te dar os 100 reais Além de aprender O meu segredo de operação E o treinamento completo Eu te dou 200 reais Além dos 15 robôs E das 15 estratégias manuais Detalhe É o primeiro treinamento do Brasil Único Reconhecido E com cliente no mundo inteiro 100% em conta real Então vale muito a pena Você fazer o nosso treinamento Que está na descrição Vou voltar para cá Para vocês verem Vocês vão fazer o seguinte Vocês voltem para a conta virtual De vocês E após voltar na virtual Vocês vão fazer Essa mesma estratégia Quando vocês errarem 3 vezes seguida E recuperar Se errar 4 Continua operando Se vocês errarem 3 vezes seguida E recuperar na 4 Vocês entram em conta real Que vocês vão me agradecer Depois Eu espero que vocês tenham gostado Deixe o seu comentário Para participar dos sorteios De curso Robôs e Banca Com o seu nome completo O seu e-mail Que a gente faz sorteio Todo final do mês Até mais galera